Prontos? Ovelha não! Essa porra desse dragão dinossauro que ganha a bunda aí! Pela que diabo aí! Fica aí! Fica aí desmaiado também! Não passou não, rapaz! Olha essa porra! Vem! Vem! Ressuscita! Ressuscita, sua filha da puta! Ih, caralho! Já vi que eu vou tomar uma panha! Sai! 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 Vai me pega! Me pega! Me pega! Vai se fuder, velho! Vai me pega então! Vai se fuder! Não, não! Não me pega! Nossa, essas três porrada que me tava fudendo, velho! Essas três porradonas que tão me... Pera aí! Como é? Como é? Como é? Não! Cora! 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 É só pros bichos pararem de morrer um pouco, tá ligado? Ai, 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 ai! Aí, isso, é isso que eu quero! Ai meu cu, não! O que eu estou fazendo, não? Eu estou ficando desesperado, não posso ficar desesperado. Não é para você fazer isso, mamãe! Eu não sei por que eu troquei de personagem, deveria ter trocado o dragão então. Estou meio desesperado, acho que vocês já perceberam essa porra! Me pega, me pega! Ah, é isso? Obrigado! Deixa eu ficar na lateralzinha . Deixa eu já entender! Que porra é essa? Que porra? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo?eo que ele tá fazendo?! Eu nunca vi isso! Nunca vi essa porra! Caraca, morreu! Filha, uma puta! Caralho, caralho, que porra é essa? Nossa, o que é isso? Ah, não, é verdade! É o que ele usa depois que ele fica com a vida baixa! Porra! Ah, não! Chega! Chega de ressuscitar! Chega de ressuscitar! Desculpa, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá! Me ressuscitar que é bom que vocês não fazem, né? Vocês só querem me fuder mesmo! Eu não vou ressuscitar agora, desculpa! Não dá, vai ter que morrer! O sacrifício terá que ser feito! Não dá, não dá, não dá, não dá! Tá aqui, meu pariu! Ah, agora essa porra! Ah é, boa! Caralho, volta pouco! Volta pouco pra caralho! Tudo bem, eu já peguei o que eu precisava dele, então... Se morrer, não tem tanto problema! É, vai morrer! Para de me comer! Poxa, tá transando comigo? Ai... É, tá vendo? Acontece isso aí quando o carinha morre! É, gente, não tinha o que fazer, desculpa! Não teve como me salvar, velho! Não teve como me salvar mesmo, sinto muito! E, M, Sori, mano! Mas, não teve como não! Sai, sua puta! Aí! Boa! Já deu um dano legal! Aaaaai! Ah, o ovelinha apareceu! Se o ovelinha me ajudar mais... Tá ótimo! Ai, não, não, não! Cura, cura! Ai, não, não! Ai, meu pé do caralho! Não! Vai, 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 vai! Fui, foi! Aaaaai! 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 Ai, esse fe... Ai, esse jogo... Boa, velho! Easy, easy demais! Easy pra caramba! Morreu! Morreu! Força para proteger o que importa! Sabe o que importa proteger, velho? Porta proteger minha alma! Só que você me protegeu. A gente continuou no sonho do Sora, só que agora a gente voltou pra cá. Eu finalmente saí do sonho? Não, você está com a mesma aparência? Sora e eu nos separamos desde o começo da nossa jornada. Porque Ansem... não. Porque Zerranort planejou. E isso significa... Nós estamos muito longe do curso do exame de Mastery que Yen Sid nos deu. É, pra caralho. Ok. Sora tem que estar aqui. Em algum lugar. É onde a gente tinha deixado o Sora. Por que apareceu só agora o... 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 o bagulho? A gente estava numa ilusão? A gente estava numa... numa crise de esquizofrenia, vendo tudo? E, pois é, galera. Isso aqui, ó. Se você examinar, você volta pro mapa mundi. E aí você pode voltar pro castelo. Agora a gente está, tipo, num mundo mesmo. World 10 never was, tá ligado? Mas acho que o limite é aqui, ó. Nesse bagulho do chão, né? É aqui mesmo. Mas sim, aqui não tem nada. É igualzinho do Kingdom Hearts 2. Até o caminhão aqui. Só não sei se dá pra subir no prédio. Dá pra subir no prédio? Vou fazer o teste. Não dá pra subir. Droga. Não queria tanto isso. Bom. Tá. Vai, céu. Não quero. Eu vou salvar, pelo amor de santo Cristo. Nossa. Rapaz, isso foi intenso. Isso foi intenso. Mas agora acabou, gente. Com o Riko é só isso mesmo. É tão... dorme. Então sumou lento. E morreu. Agora sim a gente vai com o Sor em si, tá? Então eu vou... Inclusive eu acho que agora... Agora já não tem mais essa putaria dessa barrinha dos sonhos. Eu acho que agora some isso. Na... Na rota final do jogo some de vez. Tipo... Porque não faz sentido na história, tá ligado? Eu voltei. Olha lá, galera. E a gente tá com a roupa do dois, olha lá. Acordou, acordou. Queria poder jogar no seu roupa uma da hora. É, coisa bonita. É, coisa bonita. É, ela se lembra dela, né? É, ela se lembra dela, né? Verdade. Espera! Nominay! Eu tenho uma mensagem para você. Eu queria te contar uma vez que tudo acabou. Eu queria te falar com tudo acabasse. Ooooooooooooh! Quem é você? Ooooooooooooooooh! Ai, facada, ai, facada no coração. Ai, rapaz, isso não foi legal, não. Isso não foi legal. Não brinca com meus sentimentos, não, jogo. Puta, que uma merda, viu? É, eu sei que você está bêbado, filho, mas... Nossa, calma aí. Ai, rapaz. Pois é, a gente voltou com a roupa normal porque a gente voltou a sonhar, tá ligado? Ele está num dilema, não sabe se acorda, se dorme. Inclusive, aproveitar que a gente está com o soro agora. Vamos ver o que eu quero ver. Second chance, é isso que eu quero ver. Link. Infobracer eu já tenho. Não precisa, não. Já preciso vir pra cá, ó. 200. Nossa, vou precisar de ponto pra caralho, hein. E aqui eu pego o quê? Ahn... Bom, Simor, eu já tenho, não tenho? Eu já tenho, não, Simor. Não sei pra que eu preciso desse quack quack do caramba aqui. Ah, então eu não preciso de item, não, gente. Não precisa de item, não, então é um suave. Só precisava de mais um Balunra. Eu preciso ver qual que é o outro Pokémon que dá Balunra, tá ligado? Eu preciso ver qual que é o outro Pokémon que dá Balunra, velho, porque... Aí a gente já dá uma verificada aqui e eu já foco em pegar pelo menos mais um, tá ligado? Ó, vamos lá. É... Diego Pup. Chibastock. Chibastock. Então é uma Chib, Draciguzzi. RR Silma, né? Tá, vamos tentar de novo fazer esse rolê aqui. Cadê o... RR Silma, né? Parece que tá R e A Sil, né? Mas enfim. Miojestic... Quem é o Miojestic? Miojestic, 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 Miojestic. Adoro esse pinguim, quero esse pinguim, é muito bom. Miojestic aqui, pronto. Que é o Puma só que com a coroa na cabeça. É o Puma maior só que com a coroinha bonita, velho. Agora vamos ver se algum deles me dá um Balunra fácil aqui, mano. Esse aqui já vai mandar pros caminhos nada a ver. Coraga, não quero Coraga. Sparkle, não quero Sparkle. Nenhum me dá fácil tudo, tem que ficar descoprindo os bagulhos? Ah, foda-se então, né? Quem mais? Duckiguzzi, Jogopup. Duckiguzzi... O Duckiguzzi eu já tava com ele. Jogopup também já tava com ele. Jogopup, eu tava com ele? Ah não, eles tem que tá num level maior. Eles tem que tá num level maior. Não quero saber que se... Ah, legal que o Bob fica aqui, ó. Tá vendo? Então vamos, gente. Vamos fazer o corre então, vai. Vamos fazer esse corre aqui porque eu não sou obrigado. Porque eu quero esse Second Chance. Vocês viram o quanto que ele lascou a gente? Se a gente tivesse o Second Chance, a gente não teria morrido. Porque o Second Chance... Eu descobri agora. O Monsimora, acho que é quando um golpe... É quando é um golpe muito forte... É... Um golpe muito forte te deixa somente com 1 de HP no final pra você não morrer. Agora o Second Chance é quando é um combo muito forte. Então se a gente tivesse isso antes... Estaria suave. Vambora. Vamos formar uns bagulhos aqui. A última coisa que falta. Balonra, eu tô cagando pro Balonra, velho. Eu literalmente tô cagando pro Balonra. Pode ficar assim mesmo que eu encho o rabo de Kuraga e vamos que vamos. A única coisa que presta é Kuraga e Balonra, velho. Kuraga e Balonra, Kuraga e Balonra, Kuraga e Balonra. A gente vai precisar fazer bastante dessa vez. Acho que uns 20, pelo menos. Tem que upar bastante o Aura Lion, velho. Ainda bem que o que a gente compra com 1 vai pros 2, né? Porque... Menos mal. Lany, Pets. Pelo menos deu 30 agora, nada mal. Ah, rapaz, esse truque é tão bom, velho. Esse truque é muito bom. Hum, ok. Ah, já uparam, mano. Já deram uma upada legal. Mas eles precisam upar bem mais pra prender esses Balonra da vida aí. Não vai prestar, né? Acho que já dá pra gente avançar um pouquinho. Vamos só mais 5. Vamos fazer a contagem aqui, ó. Um. Esses minigames até que são divertidos, né, gente? A gente tá... A gente tá ruxando aqui porque, tipo, tem que ruxar, velho. Mas até que é divertido você pegar e jogar cada um. É bem legalzinho, né? Bem bacana. 3... Não sei se isso é o 3 ou o 4, mas enfim. Ou mais 2, só por... Desencargo de consciência, né? Vamos ver. É legal que os pokémons aí, os espíritos aquáticos, eles não ficam dentro das bolhas, tá ligado? Beleza. Eles vão fora das bolhas. É mó da hora. Bom, acho que agora já... Já dá pra pegar alguma coisa, né? Ai, dá pra pegar tudo, quase. Sacrifice. Atac boost. Eu vou precisar linkar com ele. Quantas? 3 vezes, tá? Já vou liberar essa parada aqui. Levo? Já liberou isso aqui? Eu quero um atac boost. Sempre bom, né? É, level 30. Vai demorar um pouquinho isso. Vamos ver o que esse bichinho vai liberar aqui. Como é que é liberar coisa boa? Logo de cara, tá ligado? Sempre bom, né? Vamos comprar tudo. Estamos com ponto pra caramba, velho. Beleza. HP boost. Na verdade, acho que eu já fiz esse bichinho aqui com o Rico, mas eu não estava lembrando. O que é isso aqui? Me fala que isso aqui é um... Balunga. Não que é Balunga. Mas o quê? O Balunga, gente, ele não é tão bom quanto o Balunra, porque o Balunga é um balão só, tá ligado? Então ele é bom, mas não é tão bom quanto, mas se vier, ok, é louco. É um balão gigante que vai pra cima do inimigo, tá ligado? Aí depois ele vai e se estoura. Mas ele não vai com tudo igual ao Balunra. O bom Balunra é esse. Ele vai de uma vez só, velho. Vamos ver o que que dá isso aqui. É, legal. Já liberou um caminho a mais aqui, ó. Bastante caminho. Rapaz. Vou ficar em pegar bastante HP boost aqui, pegar mais caminhos. Essa já... Liberei quase todos os caminhos dos bichos aqui, ó. Chablau, velho. Ó, leva aqui, libera isso aqui? Level 10. Ah, não leva muito acima, não. Aqui tá ótimo. E você, filha? Você vai me dar o quê, de bom? Braga, second chance. Você também me dá um second chance? Ah, mas eu teria que upar esse bicho. Se eu soubesse, eu teria... Porra. Eu teria feito isso antes, né? Mas tudo bem. Faz parte. Vou upar bastante aqui, porque a gente vai precisar disso. Bastante Magic Haste, Light Screen também. Não sei o que porra que é, mas tá ótimo. Vou dar tudo que eu tenho direito, velho. Ah, Mind Block, não sei o que é isso, mas vai. Ah, isso aqui, Dark Screen também. Vai, Ataque Haste. Maravilhou, delícia. Agora, Lion, eu preciso linkar com ele três vezes. Mas eu posso brincar mais um pouco com eles pra... Já aumentar mais um pouco os pontos, tá ligado? Vamos ver. Beleza, 19. Deixa eu dar mais uma zoadinha de leve, tá ligado? Beleza. Beleza. Ok, ok. Ok. Vamos, vamos. Já arrepiando tudo, velho. Ó, 30. Maravilha. Beleza. Eu acho que já tá bom. Acho que já tá ótimo, na verdade. Vamos ver. Tá, 300. A gente já liberou o que tinha que liberar aqui. Agora, dá pra comprar mais alguma coisa? HP Boost, vai. Já libera mais um caminho maroto. Uhul, nada mal. Magic Boost. Tá, aqui não dá pra comprar mais nada. Ah, calma aí, ó, frigote de crostrado. É. 160. É, aqui é a única coisa que dá pra pegar isso aqui. Não, isso aqui não. Se bem que eu vou economizar um pouco pro Defensive Boost. Vai, que foi isso. Bom, acho que agora já dá pra... Ah, ó. Quase esqueci de trocar Keyblade, maluco. Dá pra essa Keyblade picuda, bonita aqui. Counterpart. Maravilha. Uma de deck. Três balunras. Tá, vou trocar por só Curaga aqui. Eu acho que eu tenho... Quantas Curagas que eu tenho? Três Curagas. Vizier. O que mais? Militstorm. Não, isso aqui nada é. Sonic Blade. Hum. Hum. Falta dois balunras, vai. É o que tem. É o que tem, gente. Vai ser isso mesmo porque é o que tem, tá ligado? Bom, agora que a gente tá preparado, inclusive, vou até fazer mais um save aqui. Só pra garantir, né? Não quero ficar fazendo esse farm e tudo de novo. E agora? Vambora. Vou já focar em Opaque bastante, porque eu preciso disso. Ah, é, tem que linkar, né? Cadê o... É, Out of Rage, né? Out of Rage. Cancela. Não dá pra linkar duas vezes seguida por algum motivo. Aqui. Out of Rage. Pronto, cancelou. Out of Rage de novo. Pronto, cancelou. Ele falou pra eu linkar três vezes, mas eu quero linkar... Oxe, ele já morreu aqui. Ele está me tirando, né? O Foca do caramba. E... O Casneto não mudou nada, né? Continua cagando aqui. Xablau. Pronto. Já o paro um pouquinho. Até que eles vão upar rápido aqui, porque... Rá. Se ele ficar fraco assim, vai ter que aventar um pouquinho. Desculpa aí. Não dá pra ficar salvando todo mundo não, mano. Espera mais um pouco. Pra prender essa gente. Ah, eita, pô. Ó, os baluns, ó. A única coisa que faz é ele criar uns balões aqui em sua volta, mas isso pode ajudar talvez um pouco, ó. Não é um balun, mas ele vai estar valendo, né? Só faz alguma coisa. Opa. Ah, faltou você, filho. Eu vi você aí. Beleza. Como é que você tá, mano? Ó, pega aí, ó. Pega os balões aí. Pronto. Beleza. Agora acho que já dá pra... Pegar de vez meu Second Chance aqui. Meu Deus do céu, não aguentava mais isso. Beleza. Second Chance é nosso. O que que é isso aqui? Light Screen? Tá bom. Já peguei. Aqui dá pra gente pegar isso. Slow Block. Essa bagaça mesmo. E aqui dá pra gente pegar isso aqui, né? Não sei nem pra quê, mas enfim, já pegamos. Bom, é isso, gente. Todas as habilidades são nossas. Aleluia. Tá lá. Once More. Leaf Bracer. Second Chance. Mas tudo nosso. Tudo bonitinho. Ai, meu Deus. XP Walker é uma habilidade boa. Você consegue um de experiência por cada passo que você dá no jogo. Você também tinha no Birth by Sleep. Aqui, ó. O esquema é o mesmo. Só as correntes que mudam, tá ligado? Mas é o mesmo esquema. Bateou, passou. Explodiu. Nossa, explodiu que foi uma beleza. Ah, a coisa mais legal disso aqui, ó. Se liga. Sim, dá pra você escalar os prédios, mano. É tipo muito Miranha, tá ligado? Aqui, ó. Esse lugar é muito grande, muito... Tem bastante coisa pra você explorar, ó. Esse aqui é o verdadeiro Miranha ter Game for the PS4, tá ligado? Olha lá. Esse aqui é o Miranha não faz. Isso aqui é a Globo no Mostra, tá ligado? Ó. Tem um baú aqui em cima. E, infelizmente, isso aqui é bem pequeno, velho. Vai ser bem rápido a gente explorar esse mundo. Mas, ó, é bem da hora a gente explorar a cidade mesmo, tá ligado? Pronto. Tem alguma coisa aqui, mas tem uns inimigos que eu não vou pegar agora. Salvation? Mas eu vou ver o que é isso aí. Mas eu vou focar embora aqui, porque eu acho que é isso que a gente precisa, tá ligado? Os últimos chefes, eles serão enfrentados de vez mesmo, com o Rico, tá, galera? Oxe. E aí? E aí, viado? Tá, ok. Tem que fazer alguma coisa nesses prédios, né? Draco, é que o resto... Não é porque esses prédios ficam meio que interagindo, tá ligado? Tipo, você tem que... Ah, acho que eu lembrei. Você tem que chegar aqui e pular, velho. Dá um pulão monstruoso aqui, tá ligado? Chablau, mano. Pronto. Tem que vir por cima do prédio maior, velho. Pronto. Agora a gente pega aqui, pegar um impulsozinho e vambora pra próxima sessão, velho. Quase lá. Ah, vamos matar esses bichos? Vai estar aqui só de bobeira? Só pra gente já upar um pouquinho, tá ligado? Será que eu pego os quatro? Pego, pô. Só não agora. Só não agora. Acho que tá meio morto aí, hein, gente? Acho que tá meio morto. Mas é morto que meu amiguinho aqui, que acabou de morrer de novo. Sacar um balão de jeito aqui nele, só. Já ajuda. Peraí, filhote. Você vai continuar morto um pouco, velho. Porque agora não dá, não. Calma aí. Segura, segura. Segura essa bronca aí, velho. Segura a bronca. Ah, vai, levanta. Levanta que eu sei que você vai cair de novo já. O casmeto tá embaçado hoje, né? Já vou pro próximo level já, praticamente. Só levantar esses inimigos eu já upo. Vigilha. Mais um balão aqui pra estourar tudo. Beleza. Balão aqui. Ó, se eu tacar o balão certinho em volta dele, tipo... Meu, dá bom. Dá bom. Vou manter isso aqui só por... Só por garantia, tá ligado? Bom, até vou pôr os bichinhos. Não vou pôr eu, mas vou pôr os bichos. É o que vale. Não sei se eu vou embora. Que sessão que tem agora? Ah, mais cutscene. Vamos ver. Vamos ver mais Mindfucks. Ah, ele volta pra roupa do Green Heart 2 dele. Vai entender. É porque ele tá acordando e dormindo. Acordando e dormindo. Ah, bicho bonito. E aí, velho. E aí, velho. Roxas. Como você pode estar aqui? Beleza, cara. Beleza, cara. Vamos lá. Diga algo. Isso poderia ter sido do outro jeito. Mas tem que ser você. O que você quer dizer? Tem tantos corações conectados aos seus. Minha ideia de abrir um hotel de coração ainda tá aberto. Não. Roxas, você é você. Nós não somos os mesmos. Eu queria dizer isso pra você. Você merece tanto ser a sua própria pessoa como eu. Sora, viu? Por isso tem que ser você. E vem me beijar. Flashbacks. Flashbacks da vida do Roxas. Pera aí. Ele tá pegando as memórias do Roxas? Rapaz, tadinho, velho. Ele vai cagar desse jeito de tanto Mindflux. É muita história. É muito jogo. Ele não vai ter toda a cronologia do jogo de uma vez. Só na cabeça do menino. Ele morre igual a gente. Coitado, velho. Ele voltou a dormir. É muito doido esse jogo, velho. É muito doido. De novo, não. Eles causaram toda essa dor? Eles causaram toda essa dor? O que você queria que eu visse? O que? O que? Ele não vai te levar de onde. Apenas ser em um grifo, você nunca vai ser capaz de acordar. Ah, é o Riko falando lá no... Deu sede. É na hora que o Riko luta contra o primeiro chefe final dele. Aquele pesadelo. Pode escrever, pode escrever, mano. Interessante. Vamos continuar. O que mais tem aqui? É tudo doente, gente. Tudo doente. A gente pega, vem. Escalar os prévios. Escalar a Laika Miranha. Pra ser bem sincero, a gente já está na sessão final do jogo. A gente já está na sessão final do mundo dele, na verdade, não do jogo. Estamos no level 22? Vou tentar ocupar mais dois levels antes da gente prosseguir. Enfim, logo ali na frente já é o chefe final do Sora. Xablau. Nightmare's Angel é o nome do negócio. Agora muda. Muita drogas pra um grupo só. É... Nessas horas a gente precisa desligar um pouco a mente e entender só o básico do básico. porque senão a gente começa, sei lá, velho. A gente começa a querer quebrar uma cadeira de tão doida de essa cronologia aqui. Mas é arcano! Hum! Hum! Umidade interessante. Não sei bem que eu não vou usar, mas é interessante. Ó, pega minhas bolas aí. Pega vocês aqui em volta. Isso, bem bonitinhos. Beleza. Tá lá, mano. Maravilha. Tá vendo bem. Se chegar no nível 24 tá ótimo. 24 que é aquele número que a gente tanto ama, né? Pô, desgraça. Entendi que eu destruí tudo em uma só. Sem querer ainda, hein? Sem querer. Xablau. Nossa! Acho da hora essa parte aqui. É tipo o King of Hearts 2 quando o Sora destrói os prédios lá na batalha final. Sei que tem um baú aqui embaixo. Por aqui, né? Não, não é aqui. É tipo um degrauzinho que tem um baú. Acho que é lá na frente. Ó, vamos deslizar aqui, ó. Aqueles bagulho lá, ó. A gente tem que ficar ligeiro. Porque quando ele vem a gente tem que destruir, ó. Se liga. Aí, ó. Senão ele vai atacar a gente. Ele não mata, mas ele ataca. Então, melhor evitar, né? Melhor prevenir do que remediar aqui. Pronto. Destrói essa bagaça. Pega os meus balões aí. Meus balões bonitos, gostosos. Ah, calma aí. Você já morreu de novo. Puta que merda. O Aura Lion está ótimo e você está aí, velho. Pega os balões aí. Segura aí. Segura aí que eu já vou salvar você, velho. Calma aí. Ele morreu pela quinta-gésima, sétima-gésima mesmo. Quantas vezes mais falta para você morrer, velho. O bicho que gosta de falecer toda hora. Beleza. Beleza. Olha lá, tá vendo? O balão ajuda dependendo da situação. Os balões ficam um tempinho aí. Então, se der sorte do inimigo tocar nos balões depois. É uma maravilha. Deixa eu ver. Acho que tinha algum baú escondido em um degrau por aqui. Vou pegar aqui. Xablau. Ah, é. Logo ali embaixo. Uou. E aí, gente? Onde vocês estão, mano? Xablau. Nossa. Essa doeu. Essa doeu e não vai ficar barato. Essa aqui também não. Balão. Balão. Rapaz, o balão nessas horas é ótimo, velho. Dá uma delícia. Dá uma satisfação, velho. Ó. Bum. Ah, de novo, velho. Puta que merda. Eu não vou poder ficar ressuscitando esse bicho não, né? Eu não sei se ele vai chegar a morrer tanto assim no último boss, mas enfim. Nossa, tomei no rabo. Não dá pra ficar ressuscitando você toda hora não, bicho. Porra. Vou ter que trocar. Vou ter que botar um bichinho que seja melhor. Porque senão ele vai ficar morrendo toda hora. Ele vai mais atrapalhado que qualquer outra coisa, velho. Volta. Na verdade, acho que eu vou trocar agora, inclusive. Deixa acabar essa batalha e pegar a troca. Foda-se o balão também. Eu não vou conseguir mesmo, então tá, só. Vamos assim mesmo. Vamos trocar então. Deixa eu só ver o que mais eu posso fazer upgrade aqui antes dele sair fora. Nada. E você também nada. Beleza. Vou colocar uns bichinhos melhores, né gente? Vocês estão meio fraquinhos. Aí não dá. Vamos ver quem que tá bom aqui, ó. Ó, o Quak Quak tá bom. O level 14 tá ótimo. E o daqui Goose, né? Vai ser eles mesmo, eu acho. Vamos ver quem mais. O Kiba Tiger também é um ótimo. Quem mais eu tenho? Tomaship. Ah, é, eles passam de um bagulho pra outro, né? De um personagem pra outro. Hum, quer dizer que eu não vou ter o dinossauro. Ele morreu mesmo. Puma OTG, tá? Eu vou com Puma. Não, na verdade é o Puma não. O Puma ele tá meio fraco. Se bem que o finisher dele é muito bom, cara. Cara, não sei, agora eu tô em dúvida. Eu vou com o Puma, velho. Eu vou com o Puma porque o Puma é bonitinho. O Puma começou essa jornada com a gente, ele vai terminar com a gente. Só aqui o Command Deck. Já tem que ir preparado porque o final boss é logo ali, gente. A gente já vai nos esquemas aqui. Bora. Ah, dá pra opar de novo, né? Tem uns inimigos ainda. Vou deixar vocês verem o dano que dá. Nenhum. Porque errou. Que dano fodido, né? É melhor deixar o bagulho vindo que ela economiza mais tempo. Economiza mais tempo e o HP fica normal. Olha lá. Pronto. Agora sim ninguém morre. Eu quero ver isso aí, mano. Não quero ver ninguém ficar morrendo toda hora não, rapaz. Puxa, tá louco? Batalha final, mano. Descansem aí que a gente tem que ir com tudo. Os combos pluses nessas horas iriam vir muito bem. Uma escombada violenta nos malucos. Ó. Gosto de usar os balunra no ar aqui, ó. Dá tipo um dash pra baixo. Ai, seu filho de um caralho. Eu tenho essas habilidades eu vou ficar até mais tranquilo pra vocês terem uma noção. Vou ficar até mais suave, né? Os últimos shafts não são fáceis como vocês viram, mas essas habilidades adiantam muito o nosso lado, né? Demais mesmo, cara. Ah, o arrow in cover. Eu até tinha esquecido de usar essa bagaça. Tô me ferrando tanto no ar. Ah, o Courage ele cura os três já. Já ajuda. Para de ficar me dando esses hits de bosta! Vai ferrar vocês, mano. Na moral, velho. Vou matar todo mundo. Pronto. Tá feito, tá ótimo. Vou embora, vou embora, vou embora. Não quero mais vocês. Não quero mais, não quero mais. Para de ficar me dando esses hits! Puta que pariu. Ah, não. Você pediu. Você pediu, você veio, você pediu. Se eu te deixar em paz, é você pediu. Agora morre. Ah, se lascar, velho. Pelo menos o leão ele já deu mais uma empada. Obrigado, alguém me curou. Não sei quem, mas... Muito gentil você. Tá, agora a gente chegou, gente. Ah, tem até um save aqui do lado e uns bagulhos. Olha, o castelo está logo ali. Tá, aqui não tem mais nada para a gente fazer. Vamos ver se o deck está certinho. Está certinho. 24. Pronto. Aquele nível que a gente tanto ama. Vamos. Agora é só para você deslizar nesses corrimões aqui. Xablau. Xablau. E... chegamos. Agora vamos ver. Agora vamos ver a merda acontecer. Riku! Kairi! Eu te encontrei! Não achou não. Não achou não. Foi trollado. Por que toda vez que ele vê alguém fica bêbado? É bêbida porra. Vem. 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 Hã? Que? Essa é a melhor bebida que eu já vi na minha vida, cara. Eita, drink bom! Vai fazer os paralelos, né? Claro. Vem. 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 A terra sempre foi a mais forte. A Aqua sempre foi a fodástica da magia, a mais bonita, né? E o vento sempre associou com Sora. Que é a cabeça mais ferrada. Ai lá, o Rico falando com Sora lá do lado de fora. Antes do Boss dele, não depois do Boss dele, isso é, é depois do Boss. Tá tentando acordar Sora, eu vou te falar o segredo É só você abrir assim Você fecha o olho e abre com tudo Só fazer isso que dá certo A luz no fim do túnel O que será que é? Ah, mais história Flashback Ah, tá dando flashback aí pra quando a Aqua conheceu eles Que bonitinho É o que? Rapaz Pesadelo legal, pesadelo da hora Eu também quero usar o que uma muralhosa Foi fácil de fazer dormir de novo E ele quase te acordou Tudo isso que eu vi Você coloca na minha cabeça Isso não foi coisa Isso foi um sonho Não podemos colocar coisa na sua cabeça Põe o gole pro seu coração Veja se ele tem uma dica Obrigado, coração do Sora Por nos trazer as nossas presas Por trazê-lo às nossas presas É, e o Sora tá falando que todos eles têm coração Os Noboris criaram coração Você precisa ter um coração pra chorar Ainda bem que você notou Olha lá O coração nunca se vai de vez Pode ter variações na nossa disposição Mas um número de nós mostrou sinais De um substituto De um nascido É, ele tá falando que os Noboris podem criar corações também E alguns Noboris especificamente Tipo o Rogue, o Sazanami, né E outros Criaram corações Tipo, eles desenvolveram o coração Tiraram do rabo Mas, compreendê-lo Você pode banhar o coração Do corpo Mas o corpo Tentará o revertir A primeira chance que ele recebe Por tantas vezes que ele recebe E assim eu conheço Mesmo depois Nós fomos divididos em O coração E ninguém Foi apenas uma separação temporária Isso era uma separação temporária Por que então? Por que você mentiu pra eles E disse que eles não tinham interações Zemnas e Zerhanort Formaram a organização Por uma razão específica Pegaram um monte de corpos vazios E enchê-los Com o mesmo coração e mente Tradução Eles iriam transformar Todos os membros No Zerhanort É Esse é o plano Supremo da organização É fazer uma organização De Zerhanort Você não tem medo de Só que deu ruim Como sempre dá Mas é Isso aqui é É basicamente que os membros da organização Eles voltaram a ser eles mesmos E o Zegbar Que está aí Junto com o Zemnas Já é o Zerhanort É o plano Fazer 13 membros De Zerhanort Era o plano Desde o começo Muita dor Muita dor Muita dor Muita dor Muita dor Isso aí Só isso Já cala a boca dele Cresce com os membros E como se sentimos Eles são os que nos juntam Mesmo quando estamos 一緒 Eles são os que Fazem o forte Eu ser forte Você é forte Pelas ligações Que você tem Com as outras pessoas Como se a Keyblade Escolheria um fracote Como você Vemos coisas muito maiores E melhores Em seu futuro Vemos coisas muito maiores E mais importantes Para você no futuro Quando você se juntar A nós Eu sei que a Keyblade Não escolheu E eu não me importo Eu estou orgulhoso De ser uma pequena parte De algo maior As pessoas que a Keyblade Escolheu De verdade Meus amigos Eles são meu poder Mano Esse frame É muito foda Vai ser a Thumbnail Pronto É muito bom Esse frame Menos de seu poder Te entra aqui Ele é todo seu É Vamos encarar Esses babacas De vez Agora chegou A hora do boss Agora chegou A hora do boss Vamos lá Gente E a música Do chefe Também é muito louca Essa música Muito louca Vamos com o todo Já viu Já viu Esse chefe aqui É meio troll Cuidado com ele Ele é bem rápido Derrote os zemras Esse é o último chefe Da campanha do Sorata Só tem essa fase Não tem um milhão e meio De fases não O que você vai fazer? Ah, filhote de escudos grave Ah É, já começou bem A gente tem que desviar os bagulhos Fazer não sei o que E tacar o balão O objetivo de tudo É tacar balão E tacar balão E tacar mais balão E tacar mais balão E tacar mais balão E cura pra caralho Cuidado com os escudos dele Isso, delícia Isso, delícia Isso, delícia Cuidado com os lasers Com o demônio aqui Do satã Cuidado com os lasers Ai, caralho Nunca tem mais furadas Aqui Eu vou alincar com todo mundo Print limit Print limit Deixa eu usar essa porra Não, não era pra fazer isso não Beleza Foi aqui que eu solto o balão lá atrás Obrigado Ai, caralho Tem que sair daqui Tem que sair daqui Ah, eu tenho o Blige Até esqueci dessa porra Saberidade Ah, que a gente ainda pode dropar Mas que porra, hein Achei que a barra tinha subido Mas é só depois dessa batalha Que a barrinha sobe de vez Vocês vão ver Que esposa dos balões Ai, caralho Aqui, quando ele faz essa parede Você sai aqui Já chega no Shablau Filha da mãe Quando a gente estiver vindo É porque vai foder Toma Concentração Ah, ele vai usar agora Um ataque dele Aqui, aquele ataque dos prédios Esse ataque pode ser desviado facilmente Se você não for tão burro quanto eu Opa Morreu Vem cá, velho Sussita aí, caralho Preciso de você, mano Corro pra mim Eu lembro que a gente tem que fazer Ah, não Acho que ele vai invocar uns bagulho Que a gente tem que Uns corrimão, tá ligado Ah, é A gente tem que fazer alguma coisa aqui Caralho, mano É, aqui mesmo Xablau, 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 xablau A gente bem fatia Fatiuou Passou Passou Opa, deixa vir mais um Passou Pronto Esse vai dar bom Acho que vai dar bom Vai dar bom Porque não ele vai ficar Agora a gente tem que Rushar pra lá Tá espunado pra caralho Vamos tacar balão Nesse otário aqui Até Poder fazer Bicho Aproveita Dessa situação, velho Balão Tá bom Tá ótimo Já deu um dano legal Eita porra Eita porra Agora o bicho vai Piscolar, velho Agora cuidado Que o bicho pistola Eu já vou ver se eu consigo dar o 30 limit Se ele deixar Essa porra Aê, caralho Isso Peraê Opa, Stomper É melhor que o 30 limit Essa porra Nossa, GG Puma É com você, meu querido Chupa todo mundo, velho É com você, mano Pisa no... Pisa no bicho, velho Pisa Pisa pra caralho nele, velho Pisa, 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 maluco, pisa Mano, isso deu um dano muito bom, velho Isso deu um dano muito bom, cara Isso deu um dano muito da hora, velho Puta que pariu Adorei essa A melhor coisa que eu fiz foi ter colocado Puma na minha equipe Em vez do outro Calma Mais Balonha Opa Solta mais Balonha Não, não, não cai NÃO Meu Cristo Se eu morresse agora Eu ia ficar muito puto Ia ficar muito puto Se eu morresse agora Meu Deus No último golpe Já pensou no último golpe Rapaz Essa foi Essa foi mais tranquila que o Zerranort Pelo menos, né, gente Mais tranquila que o Zerranort Aí, o que acontece Agora vai dar merda Como sempre dá merda Tem que dar merda Então vai dar merda E a merda não vai ser pequena, não A merda não vai ser pequena Não vai ser, não É, a Zerranort Mais jovem Você de novo Você deixa muito fácil Sei que você acha que ganhou Mas você perdeu quando você mergulhou tão fundo Você está no buraco mais fundo Não tem como você voltar para o mundo assim, né O Zerranort Ele está em coma Basicamente Dissemos para você Não foi as fechadoras que vieram você Não são a razão que você está aqui Você esteve em um caminho que fizemos para você O Zerranort Seja no seu peito Esse Zerranort É uma prova Ué O Zerranort 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 Ah, o Zerranort O Zerranort O Zerranort As pistas estavam todas na nossa roupa Vou ficar pelado, então Eu sonhei pelado Eu sonhei pelado Eu não sou eu pelado É porque nós precisamos de você, Sora Precisa não, precisa de mim não Precisamos do que vai sobrar de você O décimo terceiro vessel Sim, galera, o plano deles é fazer com que o Sora seja um deles Faça parte da organização Esse era o trajeto que o Zerranort tinha planejado o tempo todo Ele está falando mais abobrinha, está tocado Fala muito Lembram, teve um paralelo com o Rautsus, agora eles vão fazer com o Sora Só ferram mesmo Eu já te disse tudo o que eu sei Estamos aqui E o que o futuro guarda está além da minha vista Voltarei para o meu próprio tempo E crescerei para um homem que se transformará em todos os outros Olha que doido, o Zerranort vai voltar para o tempo dele Porque ele é o Zerranort do passado E toda a memória dele será apagada Mas ele já fez o que ele tinha que fazer aí Porque ele vai me levar para encontrar o mundo fora Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que a cabeça dele é limpa? Ele foi aí para causar e foi embora Ele mijou na comida no chão e foi embora É isso que ele fez Você é um otário Você é muito otário Boa noite, Sora É, gente Deu ruim Deu ruim Agora o Sora faz parte da organização Ele está até entediado Está até entediado De tão chato que eles são Pois é, gente Pois é O Sora está em coma Mas não necessariamente Vai ter uma última esperança Que vai salvá-lo aí Que é É o Ventus, né O coração do Ventus É uma parada assim Sei lá Drogas Tipo, quando ele está sendo possuído pelas trevas E está para se tornar um membro da organização 13 Quando ele está para se tornar o Zerranort Ou Voldemort Ó, a armadura do Ventus Vem e salva ele Pois é Essa é a armadura do Ventus Está aí só para salvá-lo Para protegê-lo das trevas, tá ligado O Sora fica da hora com essa armadura, hein Aí ele vai lá e Repousa em seu coração E descansa No longo sono De 50 anos Mentira Não vai ser tudo isso, né A gente vai salvá-lo dentro de alguns instantes Tá lá Pegamos mais um glossário aqui Ah, vamos ver o que vai acontecer Agora sim, galera Agora Voltamos a controlar o Rico aqui E agora não tem mais barra de drop, tá Porque não tem mais como dropar a pulsora Esse ponto aqui é o ponto que você não consegue mais trocar de personagem Até você zerar o game Eu não estou enganado, claro Não, você não consegue mais trocar Aí você tem que vir Dar um rolê Vamos enrolar daqui Para o Sora não acordar tão cedo, né Acho ele de boa Vamos ir para a próxima sala Porque antes a gente não conseguiu ir, lembra? O Rico, ele teve um bug mental E não conseguiu passar Agora a gente consegue E não, não tem mapa Não vai ter mapa para explorar, não É basicamente o chefe E na estrada, né Eu sei que eu estou de volta no mundo real Mas ainda tenho meus poderes de juníter O que significa Que ele ainda não acordou Onde está você, Sora? Aí o Tejera, ele vai aparecer aí, ó Vai dar uma ajudinha pra gente É que bonitinho Cadê ele? Olha lá Não, não é o Tejera Esse aí é outro Esse aí é o Puma É lá que o Sora está? Como eu atravesso? Agora o Tejera vai aparecer pra ajudar Que bonitinho, né O bichinho está lá pra ajudar, né Ok, entendi É só a gente vir interagir com ele aqui Que a gente já vai pro Final Boss Mas eu preciso ir bem preparado, tá? Então Mas basicamente é isso, minha gente Então Se preparem Para a batalha final E para o fim absoluto deste game Vamos ver o que nos aguarda aí Eu vou o fim belum dar mais E aí Eu vou teureія